Banguela e Soluço foram dois personagens que tiveram uma evolução enorme ao longo de toda a história. Com o avanço da trilogia, eles foram se aproximando cada vez mais até que chegamos no final. Portanto, ao decorrer de três filmes, é notável diversos momentos onde esses dois acabam tendo um ênfase a mais. Momentos divertidos ou que passaram uma ideia nova, enfim. No vídeo de hoje, eu vou usar esse tema como base e como tá aí no título, hoje eu separei cinco vezes que o Soluço foi salvo pelo Banguela. Afinal, ao longo de toda a história, tiveram várias cenas importantes e hoje eu separei as melhores. Até porque em diversos momentos o Banguela salva o Soluço, mas hoje eu listei somente as que eu achei legal. Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos ao meu canal. Agora, sem mais enrolação, vamos logo pro vídeo. De começo, eu escolhi uma cena lá do primeiro filme que muita gente deve lembrar. Nada mais do que o teste final do Soluço, onde ele precisava lutar com um pesadelo monstruoso. Aliás, ele foi o viking mais experiente e por isso a Goti escolheu ele no meio de todo o resto. O Soluço conseguiu passar em todos os níveis por conta do aprendizado que ele conseguiu. Onde começou a entender o estilo de vida dessas criaturas e teve uma vantagem maior. Nem mesmo a Astrid, que era mais experiente, entendia como ele era capaz de fazer aquilo. Por isso, quando ele era testado, conseguia prender as espécies antes de todo o mundo. Voltando ao teste final, o Soluço acha que consegue treinar o pesadelo na frente de toda a aldeia. Certamente isso dá errado e após ouvir um barulho, o pesadelo fica irritado e começa a atacar o Soluço. No meio do desespero, ele tenta correr e o Banguela escuta essa confusão. E então, ele sem pensar, consegue sair do lago e vai em direção à arena com a intenção de salvar o Soluço. Além de ter salvado ele, é a primeira vez que o Fúria da Noite se revela durante o dia. No entanto, os vikings pulam dentro da arena e tentam segurar o Banguela. Ou seja, ele enfrentou o pesadelo, mas acabou sendo pego pelo estoico. Partindo agora para a próxima, nós temos um momento chocante que ocorreu também no primeiro filme. A cena em que o Banguela pula dentro do fogo lá na batalha final. Essa cena foi uma das mais emocionantes e deixou todo mundo preocupado, embora já sabíamos o que ia acontecer. Bom, na batalha contra a Morte Rubra, o Soluço e o Banguela efetuam um disparo certeiro e levam ela até o chão. Porém, o que ninguém esperava é que o impacto iria resultar em uma grande explosão. E então, logo em seguida, os dois começaram a voar para cima, tentando sair de lá. Até que a enorme cauda da Morte Rubra bate neles e o Soluço desmaia, resultando nessa cena aí. Com certeza, esse foi o momento que mais intrigou as pessoas, pelo fato de ninguém saber se o Banguela ia conseguir chegar até ele. Porém, depois disso, vimos que o Soluço foi salvo, embora perdeu sua perna. Além do mais, o Banguela atravessou o fogo e de algum jeito segurou ele no ar. Agora, chegamos na terceira cena do vídeo, que ocorreu no segundo filme da trilogia. Mais especificamente, quando o besta implacável do Drago ataca a ilha de Berk. Esse momento foi o mais impressionante, na minha opinião. Pois foi quando o Banguela superou o maior desafio de sua vida, enfrentando um alfa para salvar o Soluço e toda a aldeia. Lembrando que depois de serem congelados, do nada o Banguela ativa seu modo alfa e desafia o besta implacável para um duelo. Toda vez que eu assisto, eu tenho a mesma sensação de que o Banguela estava disposto a fazer de tudo para salvar seu amigo. Inclusive, ele estava em sua versão mais poderosa e depois que disparou algumas vezes, fez o besta implacável perder o controle da situação. Onde as espécies entenderam o que estava acontecendo e decidiram ajudar o Banguela. Na minha opinião, essa foi a melhor parte do filme e não poderia ficar de fora dessa lista. Continuando com a próxima, chegamos ao terceiro filme, na cena do Mundo Escondido. Quando o Banguela estava sendo recebido pelas espécies e do nada acontece uma confusão. O Soluço e a Astrid, depois de fazerem um passeio, acabam chegando na parte principal. Bem no momento exato, quando a fúria da luz vai com o Banguela até o ponto mais alto para celebrar sua chegada. O Banguela é saudado por todos, enquanto o Soluço fica olhando tudo lá de trás. Até que do nada, aparece um chifre estrondoso e eles começam a correr. O Banguela então ordena que todos esperem lá e ele mesmo vai atrás para salvar seu amigo. O Soluço e a Astrid são perseguidos durante um bom tempo e o Banguela chega e salva os dois. Como nesse terceiro filme não teve muitos momentos desse tipo, eu separei esse, que foi bem inesperado. A próxima cena vai ser um bônus aqui para vocês. Por isso, quem ainda está assistindo, comenta a fúria da noite aí e agora vamos para a cena. Bom, no final do terceiro filme, o Grimmel faz de tudo para pegar a fúria da luz e o Banguela. Resultando em uma longa disputa entre eles. Até que chega na vez do Soluço salvar o Banguela. Quem assistiu lembra, bem no finalzinho, o Grimmel dispara uma flecha que acaba atingindo ele. Então, o Soluço retira a coleira da fúria da luz e diz para ela salvar o Banguela. Ele se solta junto com o Grimmel e os dois começam a cair. A cena fica em câmera lenta e o Banguela é salvo pela fúria da luz, enquanto o Soluço vai em direção ao mar. Porém, quando não havia mais esperança, a fúria da luz retorna e ao ver ela chegando, ele solta sua perna. Desse modo, em questão de segundos, a fúria da luz pega ele antes de atingir a água. Esse momento foi bem interessante e aconteceu no final da história, provando que ele ainda pensou no Banguela e decidiu salvar ele primeiro. Ou seja, em toda a trilogia vimos o Banguela como o grande herói. Mas, nesse momento, o Soluço também provou seu valor, pois no filme inteiro ele estava somente tentando entender essa nova fase do Banguela. Portanto, no final deu tudo certo, embora eles tiveram que se separar. Lembrando que na franquia existem diversas cenas iguais a cada uma desse vídeo. Inclusive, na série é possível encontrar momentos assim. Por isso, eu escolhi as melhores e que tiveram uma grande importância na trilogia. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado desse estilo de vídeo. E se você gostou, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e ativar junto o sininho das notificações. Desse modo, você não perde nenhuma novidade. Confira também os outros vídeos do canal, tem muita coisa legal pra assistir. Lembrando que o meu Instagram vai estar passando aí na tela e aqui na descrição. Eu vou deixar o link do Seja Membro juntamente com o meu servidor lá no Discord. Muito obrigado por chegar até aqui. Eu desejo a vocês uma ótima semana. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto